Em 2016, a marca Nicho Parfums, ou Nicho Parfums, tá? Tava criando um perfume que seria um hype em todo mundo, na perfumaria de Nicho, claro, tá? Um perfume que tinha rum, tabaco, baunilha, canela. Um perfume extremamente diferenciado, gente. Um perfume incrível pra essa galerinha mais jovem aí, adolescente, até 25 anos. É um perfume que eu indico no escuro, perfume pra baladinha, pra namorar, enfim. E você também, que é um homem mais maduro, as mulheres vão se apaixonar com esse cheiro em você, tá bom? O perfume desse perfume é Side Effect, tá? Um perfume incrível, gente. Um gourmand maravilhoso. E hoje eu vou indicar pra você um inspirado poderoso, com uma semelhança incrível, e que não custa nem 10% daquele perfume. Um perfume que vale a pena. Eu estou falando de Sextus, da marca Celestia Parfums. Incrível, poderoso, vai render muitos elogios em instantes. Galera, vou falar rapidinho pra vocês, um lugar pra vocês adquirirem amostras ou decantes. Se você não sabe o que é um decante, ele é uma fração do perfume original, do frasco original, num pequeno recipiente de vidro, tá? De 2ml, 5ml, 15ml, aqui com borrifador, tá bom? Na bar do decante, você vai encontrar a maior variedade da perfumagem de nicho no Brasil. Todas as marcas disponíveis com frete grátis, tá? Um site bem fácil, intuitivo, pra você entrar lá, montar o seu carrinho, fazer a sua compra e ainda ter frete grátis. Na bar do decante, você tem as maiores variedades da perfumaria de nicho. E não é só nicho não, tá? Tem perfumaria de nicho, tem perfumaria importada, inclusive até mesmo contratipos, tá bom? Uma das melhores casas nacionais de contratipos do Brasil e também do exterior. Então, pensou em decantes ou amostras, bar do decantes. Vou deixar fixado aqui nos comentários o link da bar do decantes, do site www.bardodecantes.com.br, tá bom, senhores? Pensou em amostras ou decantes da perfumaria de nicho, bar do decantes. Sua loja de decantes na internet. Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Bardo aqui. Hoje eu trago Sextus, né? Tá aí Sextus, da marca Celestia Parfumes. Inspirado num hype incrível e maravilhoso, que é o side effect da Initio Parfumes, tá? Antes da gente estar na resenha dessa fragrância, por favor, se inscreva no canal, deixa o like, aperte o sino pra receber as notificações. Vídeos pirados, contrativos, seu canal, gravata perfumada. Após esse canal aí, hein? Eu não vou parar, até o seu guarda-roupa tá top aí, hein? Eu não vou parar, até você cheirar grande, pagando bem pouquinho. Fechou, vamos às notas aí do side effect. É um perfume que tem poucas notas, porém, a mágica dessa construção, desse perfume é incrível. Tem rum, baunilha, tabaco e canela, tá? Quando você borrifa essa fragrância incrível e maravilhosa, você sente rum, você sente a baunilha e você sente o tabaco, tá? Bem gostoso, o tabaco você sente leve no início, depois ele dá uma acentuada. Esse perfume, ele é bem macio, ele é bem gostoso, ele é bem gourmand, ele é extremamente diferenciado, um cheiro que vai agradar todo mundo. Conforme o tempo vai passando, entra canela que dá um toque extra de dulçor pra essa fragrância, tá? Bem incrível, bem gostoso, ultra sofisticado, macio, aveludado com toques amendoados, tá? Conforme o tempo vai passando, você sente o tabaco se acentuar na fragrância. Embora é uma fragrância com poucas notas, não é aquele perfume simplesinho, não. É um perfume ultra sofisticado. Esse balé de rum, baunilha, tabaco e canela o torna incrível e sofisticado e diferente. Porque foge daquelas propostas comuns do mercado, tipo de tabaco baunilha, aquela coisa de sempre, sempre cansativa, não. Aqui eu prometo pra você que o cheiro vai ser incrível, tá? Diferenciado porque é inspirado no perfume de nicho aí, de dois mil reais, tá bom? E você vai pagar nem 10% disso, gente. Esse cheiro é incrível, é aveludado, adocicado, o doce é na medida. É aquele cheiro confortável. Aquele cheiro que dá vontade de beber, sabe? Aquele cheiro... Nossa, mas que perfume delicioso, um doce, um doce intrigante. Essa palavra certa está aqui no Sextus. A similaridade quanto ao Side Effect é incrível. Essa marca não vai desapontar você. Tem uma similaridade incrível. E o que eu ressalto aqui é a qualidade monstra dos perfumes da Celestia Parfumes. São perfumes realmente celestiais, gente. São incríveis os perfumes dessa marca. A proposta, assim, que atinge... Eu nunca vi uma marca de perfume que se aproxima na qualidade muito próxima ao de nicho. Então, são essências refinadas, importadas da Europa, Estados Unidos, enfim, Dubai. Incrível. Que delícia, gente. O desempenho é astronômico. Projetou na minha pele 3 horas, fixou 12 horas na minha pele. Isso aqui é uma bombinha, tá? Um dos perfumes mais fortes da Celestia Parfumes. Incrível. Aquele do sor bem gostoso. Aquele perfume do homem cheiroso. Chegou o cheiroso. O que é um cheiroso? Você tendo esse perfume, tá? Vai render elogios. Perfume pra balada, pra festa, pra evento, pra namorar. Enfim, pra ir pro cinema aí com a sua pessoa querida, sua pessoa amada. Enfim, você vai gostar muito desse perfume. Todos os públicos, todas as idades. Perfume incrível e delicioso e intrigante. De rum, tabaco, baunilha e canela. Fica esse balé. Às vezes aparece mais o tabaco, tora baunilha, tora o rum, tora canela. É um cheiro incrível e delicioso, tá? Um cheiro intrigante. Não é aquele cheiro comum. É um cheiro diferenciado desse perfume Sextius, da marca Celestia Parfumes. Gostou dessa resenha? Quer cheirar incrível e diferenciado? Você vai virar a esquina e não vai ter ninguém com esse cheiro, tá bom? Você vai ir trabalhar, não vai ter ninguém com esse cheiro no teu trabalho. Esse perfume aqui, Sextius, você vai encontrar no site da Celestia Parfumes, bem aqui no link, que é aqui abaixo, vai lá, não fica nesse só. Compra outros perfumes cílios, refrescantes, tem lá o Valorant, tem o Adriel, que é outro perfume doce também, inspirado no Nufeline, Valorant, inspirado no Tom Ford, aí, só de depositão. Tem uma gama incrível, só trabalha com perfume de nicho, só trabalha com inspiração de perfume de nicho. Incrível. Sextius, clica aqui no link abaixo, vai lá e faz a sua compra. Ó a qualidade, ó, desse tamanho. Ó o precinho, ó. Pequenininho, corre lá. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, apertar o sino pra receber as notificações. Eu não vou parar até você cheirar grande, pagando, ó, bem pouquinho. Um abraço perfumado, fui, hein? Tchau, tchau.